Quando seu olhar cruzou com o meu Pensei como aconteceu O amor bateu E tudo se acendeu Eu te vi dançar e balancei Você quis beijar e eu beijei Quis sonhar, sonhei Quis amar, amei Amei Não quero letragem, quero inteiro O paraíso é o nosso paradeiro E aí já não tem mais saída Você é o grande amor da minha vida Você finge que não vê se puro Mas seus olhos brilham no escuro Vem julgar que eu gosto de seu jogo Só você pra me fazer feliz de novo Diz você que me adora, vem agora Vem agora Vem agora Quando seu olhar cruzou com o meu Pensei como aconteceu O amor bateu E tudo se acendeu Eu te vi dançar e balancei Você quis beijar e eu beijei Quis sonhar, sonhei Quis amar, amei Amei O tempo se transforma em memória Enquanto dura a nossa história Eu olho à frente e busco por você Não quero metade, quero inteiro O paraíso é o nosso paradeiro E aí já não tem mais saída Você é o grande amor da minha vida Você finge que não vê se puro Mas seus olhos brilham no escuro Vem julgar que eu gosto de seu jogo Só você pra me fazer feliz de novo Diz você que me adora, vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Eu tome agora Vem agora Vem agora A CIDADE NO BRASIL